Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui a luz das estrelas, bem aqui vejo o meu lugar, sim é que consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro, vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz. E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Eu também tenho uma coisa para você. Eu já devia ter te devolvido, mas eu estava com medo. E quer saber? Eu não estou mais com medo. Você me entende? Estou começando. Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão. Tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Tantos dias sonhando. Tantos dias sonhando, tantos anos vivendo a visão, E a luz brilhar para o alto me conduz E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz É você a luz